Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é Thaís e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal No vídeo de hoje gente eu tô trazendo um tutorial pra vocês, um vídeo muito pedido aí por vocês Tutorial de pele negra, uma pele morena né, meio que amarelada assim, tipo a pele dele É uma pele fácil de se fazer e eu vou tá aqui explicando o passo a passo de como que eu faço essa pele aqui Só lembrando assim a vocês gente que essa aqui não é a única forma certa de pintar essa pele tá? É só um método que eu pinto, que eu utilizo nas minhas pinturas e que você também pode utilizar que vai dar certo Mas não é a única forma certa de pintar não, beleza? É só mais uma técnica assim que eu uso, que eu vou tá aqui passando pra vocês Como vocês podem ver eu já pintei aqui essa pele, essa parte aqui né E eu vou tá pintando essa outra aqui pra vocês verem e aprenderem assim como que eu pinto Mas gente antes do vídeo começar já quero pedir pra você deixar o seu like tá? A meta desse vídeo aqui vai ser de 60 likes Batendo a meta de like eu vou trazer mais tutorial pra vocês, mais tutorial aqui pro canal De cabelo, de pintura de pele branca, negra, que é uma pele mais escura do que essa Então explode o like aí se você quer ver mais tutorial aqui no canal E também se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito Então gente, como ele não é assim nenhum famoso É só uma imagem que eu peguei da internet Provavelmente vocês não devem ter visto essa imagem Então se vocês quiserem tá treinando com a mesma referência que eu tô usando Aplicando as técnicas que eu vou ensinar aqui na pintura de vocês com esse mesmo desenho O desenho tá no link da descrição do vídeo, beleza? Vai tá lá desenho Desenho do vídeo Aí vai ter lá o link abaixo da imagem É só vocês clicar e já dar essa imagem aqui Vocês só vão fazer o desenho E pintar da mesma forma que eu tô pintando Ou de uma forma que você achar melhor Pra você ir treinando o seu realismo, beleza? E bom gente Os lápis que eu tô utilizando pra pintar São os do Super Soft Os de 50 cores que eu já mostrei aqui pra vocês No vídeo passado O lápis que eu vou utilizar é o branco O areia O cor de pele O vermelho assim um pouco escuro Só pra dar uns retoques em alguns cantos Não é totalmente necessário O cinza que é um pouco necessário sim também O dois lápis pretos da Fabcastel normal Que é só pra destacar o olho e a sobrancelha dele E o canela O lápis marrom escuro O salmão Esse aqui não é do Super Soft Não é do Fabcastel normal Mas no Fabcastel Super Soft também vem ele Então vocês podem estar utilizando qualquer um Tanto faz E esse aqui que é o marrom um pouco mais escuro Que eu não sei o nome dele não Mas ele é esse daqui É um pouco mais escuro do que o canela, beleza? Então gente Pra começar aqui a pintura Eu vou estar utilizando o primeiro cor de pele Então eu vou pintar toda a base com cor de pele Bom gente, depois que eu já pintei aqui tudo com cor de pele Eu saio destacando algumas partes que tem sombra Com o mesmo lápis Só que botando um pouquinho Aplicando um pouco mais de força nas partes que tem sombra Aí eu saio destacando Pronto Depois que eu já fiz esse processo Depois que eu já fiz esse processo Eu venho com No caso dessa pele aqui, né? Eu vou vir com esse lápis aqui Que é um pouco mais claro É o canela Porque como é uma pele amarelada Aí eu vou vir com esse lápis aqui Mas é dependendo da referência Aí eu venho e faço aqui em todas as partes que eu marquei com o cor de pele Que tem um pouco mais escuro Aí eu venho destacando mais um pouco Nessa área aqui que tem uma sombra Um pouco mais forte Que tem uma sombra um pouco mais forte Eu vou vir com esse lápis de cor aqui Que é o marrom escuro E venho passando aqui Aí passo um pouco de preto Pra dar um contraste aqui E volto com o marrom escuro E agora aquele mesmo lápis do canela Eu vou marcando algumas áreas Que tem mais sombra Assim por cima do cor de pele que eu passei Então eu vou pintando aqui Em movimentos circulares Sempre em movimentos circulares Pra que fique mais uniforme a pintura Nessa parte aqui do olho Onde as sombras são um pouco mais escuras Eu vou vim com aquele marrom Que eu não sei o nome dele Mas que ele é um pouco mais escuro Que o canela E vou passando aqui Nas partes Do olho Nessas dobrinhas Aí é nessa parte aqui Que eu uso um pouco de vermelho Porque na referência É um pouco avermelhado Essa parte Aí eu vou passar Mas não é muito É só pra dar um contraste Assim na pele Agora eu venho passando De novo Aquele marrom Que é um pouco mais escuro Que o canela E venho passando Assim nas partes Que tem sombras mais fortes Aqui em cima do olho Sempre tem uma sombra forte Aí eu venho com o marrom Um pouco mais escuro Pra dar aquele contraste Nas partes que tem sombra mais forte Eu sempre venho com esse marrom Aqui um pouco mais escuro Aí passo nele aqui todinho Vou usar Eu sempre um pouco de preto Pra dar um contraste Nas sombras E volto com esse marrom aqui Que é o mais escuro Que o canela Passo levemente Toda a área E eu vou vir agora Com o canela O salmão Em algumas partes Que é bem Bem clarinhas Aí eu passo Ele bem de leve mesmo Nas áreas claras Que essa parte aqui É um pouco mais clara Do que essa aqui Essa aqui é um pouco mais escura Agora eu vou vir com a areia Bem de leve também A areia Como é? Cosa 3 3 4 2 Aí eu volto a retocar com esse lápis aqui O canela Algumas partes que Se apagaram É uma questão de Fazer várias camadas No desenho Pra poder ficar mais realista Lembrando que realismo não tem cotone Tá galera Então sempre que você for fazer realismo E tiver aqueles traços assim Sai apagando tudinho Porque realismo não tem cotone Agora eu tô voltando com a cor de pele Pra tirar um pouco Não se preocupa se a pintura tiver muito É Várias pontinhos brancos e tal Porque depois a gente vem com lápis branco Pra mesclar tudo Aí fica tudo ok Agora a gente vou passar de novo o cor de pele Só que dessa vez bem lentamente Nas partes que tem mais luz Nas partes de sombra Eu vou realçar de novo Com aquele marrom que é mais escuro que o canela Vou realçando assim E fazendo aquele contraste com o canela Agora eu venho com o branco Pra mesclar todas as cores E nas partes que tem mais luz Aí eu boto um pouco mais de força E agora eu vou fazer um pouco mais de força Voltando com canela de novo Passando só em algumas áreas E com lápis de coareia Agora eu vou fazer um pouco mais de força Agora eu vou vir de novo com o lápis de cor branco Pra mesclar e misturar aqui Alguns pontos que tem muita luz Desse lado aqui principalmente Que tem muita luz Pra ir misturar E agora eu vou fazer um pouco mais de força E agora eu vou fazer um pouco mais de força E agora eu vou fazer um pouco mais de força E agora eu vou fazer um pouco mais de força E agora eu vou fazer um pouco mais de força E agora eu vou fazer um pouco mais de força E agora eu vou fazer um pouco mais de força E agora eu vou fazer um pouco mais de força E agora eu vou fazer um pouco mais de força E agora eu vou fazer um pouco mais de força E agora eu vou fazer um pouco mais de força E agora eu vou fazer um pouco mais de força E agora eu vou fazer um pouco mais de força Esse aqui é o canela Só tô passando pra Escurecer um pouco mais Assim as partes E na parte da sobrancelha Eu vou só passar um pouco Com lápis de cor preto Fazendo os fios Assim A sobrancelha dele é um pouco mais grossa Então eu vou passando Com os fios assim Muito juntos Como se fossem igual a essas Agora eu só vou vir com o ápis cinza Pra tá destacando Alguns pontos aqui debaixo da sobrancelha E algumas partes de sombra assim De leve mesmo Aqui do olho Passando aqui o lápis branco Só pra mesclar um pouco mais As sombras Que tão muito Não tão uniformes E com o lápis preto aqui Igual como na referência tem Algumas barbas assim Alguns fios né De barba Eu vou colocando aqui Fio por fio né Bom gente aqui eu já fiz Só um esboço da barba né Porque como o vídeo é de pele Pra não confundir muitos assuntos Então eu só fiz um esboço aqui mesmo E uma dica muito boa também pro realismo É que o olho nunca é totalmente branco Ele sempre tem um pouco de cinza Alguma cor assim por dentro Mas ele nunca é totalmente branco Então pra ficar totalmente realista o desenho Eu vou colocar aqui um pouco de cinza Esse aqui é o da Faber Castell aí normal Do 24 cores Esse aqui é o prata parece Esse aqui é o cinza um pouco mais escuro Então eu vou usar aqui os dois tons Pra dar aquele real Ah eu vou utilizar também um pouco do vermelho Vermelho escuro só aqui por dentro Um pouco E contornando aqui o que já tem no olho dele Então como vocês podem ver Já deu aquela mudança já né E vou passar o lápis de cor branco Pra ficar mais mais claro aqui dentro Ok Mesma coisa eu vou fazer No outro olho Primeiro eu vou passar esse daqui Que é o mais claro No olho todo logo E venho com o mais escuro Prontinho Uma dica muito boa pra quem tá começando o realismo É sempre tentar deixar a pele mais uniforme possível Então se você não tiver o lápis de cor branco Utiliza algodão ou qualquer coisa que mescle as cores Pra poder deixar uma pele mais limpa Mais suave Porque fica mais realista possível Beleza? No caso aqui eu tô usando lápis branco né Mas se você não tiver Usa alguma coisa que tente mesclar as cores Pra poder ficar mais realista Bom gente então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado E tenham aprendido a como pintar Eu ainda tô na experiência né Vendo como que funciona e tal Como vocês podem ver eu ainda não aprendi totalmente a pintar nariz Tô aprendendo ainda Ainda vou dar um retoque aqui nesse desenho Mas eu espero que vocês tenham aprendido a como que se pinta Pelo menos essa referência aqui Espero que vocês tenham aprendido Lembrando que se você quiser fazer essa mesma referência Pintar da mesma forma que eu tô ensinando A referência tá aqui na descrição do vídeo Tá? Basta você clicar Só é você clicar lá Desenhar E praticar da mesma forma que eu tô ensinando aqui Beleza? Então é isso aí família Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o like no vídeo pra tá me ajudando E de também se inscrever aqui no canal Se possível compartilha o vídeo pra tá me ajudando E é isso aí galera Um beijo Falou Fui Tchau 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 E aí